Aqui, gente, já cozinhei o frango, tá? Aí eu vou tirar ele pra desfiar e essa água a gente vai usar, tá bom? Agora a gente vai começar, gente, aqui, dar uma temperada. Esse frango, como eu falei, eu já cozinhei ele com alho, sal, pimenta-do-reino e açafrão. Então, eu vou só dar uma refogada nele aqui, né? Como eu já fiz ele com alho, eu não vou pôr alho. Então, eu vou pôr aqui só uma cebola ralada. E vou pôr aqui também, gente, cheiro verde. Aqui eu tenho um sachê de milho, tá? Se você não gosta de milho, não precisa colocar. E também vou colocar aqui ervilhos, tá? Agora que a cebola já deu uma boa fritada aqui, gente, a gente vai temperar, tá bom? Aqui eu vou colocar lemon pepper. Vou pôr aqui pimenta-do-reino. Vou pôr aqui chimichurri. E aí o temperinho, como vocês sabem, né? É a gosto. Aqui vou pôr também orégano. E vou pôr aqui uma pitada de ajino muto, pra dar aquele toque especial aqui. Aqui, gente, eu cozinhei o frango com um pouco de sal, mas eu provei ele. Tá assim, é meio adocicado. Então, vou pôr aqui uma colherinha de sal. E aí a gente vai acertando o sal depois. Agora aqui, ó. Agora a gente vai colocar o frango, tá? Agora que já deu uma boa refogada, gente, a gente vai colocar aqui o molho de tomate. Aqui eu tenho dois sachês que eu vou usar, mas se você for fazer uma torta pequena, né? Pra um quilo de frango, de peito de frango, pode usar só um de cada, tá, gente? Um de frango de leite, um de molho. Vocês lembram da água do frango, gente, que eu cozinhei, né? Então eu vou colocar aqui essa água também. Eu vou colocando aqui de xícara, né? Pra vocês terem uma noção. Coloquei duas xícaras, né? E aí a gente vai dar uma misturada aqui. Vamos ver se essa minha panela vai dar. Vou pôr aqui, gente, um pouco de mostarda, mais ou menos duas colheres. Pra quem não sabe, a mostarda, ela combina muito bem com o frango, tá, gente? Então dá um sabor muito bom, mas se você não quiser colocar, né? Ou se você não gosta, não precisa, tá? Eu vou falando aqui algumas coisas que é opcional, né? No caso da mostarda, milho, ervilha, essas coisas que você não gosta e quer, assim, um recheio mais simples, pode ir tirando tudo isso, né? Mas o molho de tomate tem que ter. Eu vou colocando mais o caldo aqui do frango. Coloquei, né, duas, agora eu vou colocar mais duas. Aí vou deixar cozinhar mais um pouquinho aqui, ó. Olha, gente, agora eu deixei aqui reduzir um pouquinho, né, aquele caldinho. Agora a gente vai colocar o requeijão, né? Que é o opcional. Aí vamos colocar o creme de leite, tá? O creme de leite tem que ter. Coloquei, então, aqui duas caixas de creme de leite. Aí você pode estar perguntando, né, será que não vai talhar, né, o creme de leite? Porque o creme de leite não pode perver que talha, né? Mas o de caixinha, gente, não talha, tá? É o que talha é aquele de lata. Aí eu gosto de fazer assim com bastante molho. Que aí, na hora de colocar, o pão absorve todo esse molho e fica bem saboroso. Então aqui eu já vou apagar o fogo, porque já tá bom. Vou deixar esfriar um pouquinho pra gente montar agora aqui a nossa torta, tá? Quero mostrar pra vocês que eu não usei também, gente, todo o caldo, tá? Esse caldo aqui a gente pode guardar e congelar ele quando for fazer uma sopa ou um caldo. A gente coloca porque aqui tá todo o sabor do frango, tá? Outra coisa, não esqueça de provar o sal, tá? Eu já provei, tá? Ótimo de sal. Olha, gente, o frango já deu uma esfriada e olha quando ele vai esfriando ele fica assim, ó, bem cremoso, tá? Ó, então agora a gente vai pra montagem dessa torta, tá? Olha, gente, essa forma aqui, o tamanho dela é 46 por 37. Então eu comprei aqui, gente, olha, dois pacotes de pães. Esses pães de forma, ó, ele já vem assim, né? Porque é mais fácil do que... Esse aqui é próprio, né? Pra esse tipo de torta. Então, a gente já vai arrumando aqui, ó, o tamanho certo aqui da forma, da bandeja. Olha, gente, então aqui não cabe o inteiro, né? Então a gente já acerta aqui essa parte aqui e deixa bem certinho aqui e aqui a gente faz a emenda, tá? Coloca aqui. E aí vamos cortar bem aqui, ó. Pronto, gente, agora... Aí você observa também se não tem um maior do que o outro. Aí se tiver, a gente corta um pouquinho as pontinhas, né? Pra não ficar muito torto. E agora aqui, gente, ó, a gente vai molhar o pão. Eu tenho aqui leite. Geralmente, quando eu faço, gente, o recheio com muito molho, com bastante molho, eu não molho com leite. O próprio molho do frango, né? Como eu falei, ele já vai molhando o pão, né? Eu já até tenho uma receita aqui no canal desse pão aqui, que eu não... Dessa torta aqui, que eu não molhei com leite. Eu molhei com o próprio molho do frango, tá? Fica muito bom. Só que eu achei que o meu molho aqui reduziu muito. Ó. Aí, gente, você molha, tá? Ó. Bom, agora a gente vai rechear. Vou pegar aqui o nosso recheio. Aqui eu vou usar esse envelador aqui, ó, gente, pra deixar ele mais... O mais certo possível, ó. Aí, se você não tiver, pode passar a colher mesmo. Aí, uma camada de pão. E aí, vamos intercalando, né? Uma camada de pão, uma camada de recheio, até terminar aqui o recheio. Não esquece de ir colocando aqui, ó. Sempre acertando primeiro aqui as duas laterais, pra colocar a emenda aqui no meio. Bom, esse aqui não vai dar, né? Ela vai ficar muito fina. Então, vamos cortar aqui. Agora, gente, molha novamente com o leite. Prontinho, gente, ó. Eu usei todos os pães, tá? Sobrou só essa lasquinha aqui, ó. Então, eu usei os três pacotes de pães, tá? E o frango sobrou só isso aqui, ó. Então, eu vou guardar isso aqui, né? Na geladeira. Bom, gente, aqui a gente vai dando uma ajeitadinha aqui com a mão, né? Aqui com papel toalha, né? A gente vem, ó, e dá uma passadinha aqui pra não... Pra tirar, né? Todo o resto que tem aqui de recheio pelo lado. Porque quando a gente passar a maionese, não fica aparecendo, tá, gente? Aqui por cima, eu esqueci de molhar, né? A gente finaliza também aqui, dando uma molhadinha. Aqui eu tô usando uma maionese de 400 gramas, tá? Cada grande. Olha, gente, uma não é o suficiente, tá? Então, eu tenho mais uma aqui de 200 gramas, né? Pra gente poder espalhando aqui pela lateral. Então, 600 gramas, né? De maionese. E essa torta fica boa, gente, com uma maionese de qualidade, tá? Sem uma maionese que ela é muito avoada e não fica legal. Agora aqui, gente, que eu já passei toda a maionese, você pode... Pra dar o acabamento, você pode usar o bico de confeiteiro, tá? Aí, no caso, você vai precisar de mais maionese. Aqui eu vou colocar a batata palha, que é pra cobrir toda a imperfeição. Aqui, gente, pra enfeitar, eu tô usando aqui uma casca de tomate, tá? Eu descasquei o tomate, aí enrolei aqui e vou colocar aqui no meio. Agora aqui, olha, eu venho com a batata palha e vou colocar aqui por cima. E a nossa torta ficou pronta, gente. Olha que gracinha que ficou. Com certeza tá muito boa também, muito deliciosa. Não vou cortar agora pra vocês, pra vocês verem como que ficou a textura. Porque essa torta eu vou levar pra igreja, né? Hoje é o aniversário do maridão. E a gente vai levar pra igreja pra comemorar lá com os irmãos, tá? Mas se der, na hora que eu for cortar lá, eu vou partir pra vocês verem a textura dessa torta. Com certeza tá uma delícia. Então, espero muito que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí pra mim. Que Deus abençoe, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Cara de pidão. Deixa o papado falar. Deixa o papado falar.